Deixando bem claro essa explicação, o anjo da guarda pode se apresentar no biotipo da pessoa que ele protege. Exemplo, ele pode se apresentar como criança para criança. Deixa eu ver se o som está bom aqui, deixa eu dar uma olhadinha no som. Quando no meu cariri a chuva não vem, pronto, então assim, preste atenção. Estamos ao vivo, né? Estão ouvindo bem aí? Ó, cadê, 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 cadê.